Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose, e eu vou estar continuando aqui a produção do meu quinto jogo de banheiro da hashtag Desafio 5 da Loren. Esse aqui é o meu quinto joguinho, tá? No final do vídeo eu vou trazer esse joguinho pronto e mais os outros, né, que eu fiz, os outros quatro. Eu já comecei aqui passando o cru, né, essa base aqui, esse aqui é o girassol, esse aqui é o prêmio, era uma sobrinha, e esse verde aqui é o verde-limão da Milano, esse cru é o cru da Euro Roma, eu já passei aqui três carreirinhas no tapete e duas nas outras duas peças, né, assim faço com o encaixe do vaso. Eu vou estar fazendo um pouquinho diferente, eu não quero colocar... Eu vou estar colocando, assim, tons mais degradê, né, o acrílico vai ficar legal. Esse amarelo-ouro, ele não tá tão vivo assim, sabe? Ele tá bem essa cor que eu tô mostrando, não tá bem vivão não, mas eu quero estar utilizando ele, eu só tenho ele. Então, eu vou estar começando a produção com ele. Esse aqui é o laranja da Yastex, então eu vou estar abrindo que eu tô ansiosa pra usar, né, eu quero já começar a usar esse barbante. Esse amarelo-bebê é da Euro Roma, ele tá bem clarinho, mas tá bem bonito também. Então, esse aqui eu vou estar abrindo porque eu não tenho nenhum aberto. Eu não vejo problema tá abrindo, se for necessidade, não tem problema, porque de qualquer forma nem sempre a gente tem sobrinha já aquela cor, né, e aqui eu sei que vai me sobrar e depois vai ser um lucro de 100%, porque vai me sobrar bastante material aqui que eu vou usar um pouquinho de cada cor. Tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui a produção, né, esse aqui eu fiz ontem, essa partinha do cru eu fiz ontem, e eu vou estar começando hoje. Eu sei que eu não vou finalizar esse jogo hoje, porque eu vou adiantar ele um pouco hoje e vou voltar pra uma encomenda que eu quero finalizar, pra arrematar e poder entregar. Então, eu acredito que esse joguinho aqui só vai sair daqui a alguns dias pra vocês. Voltei, pessoal, pra mostrar a vocês o meu joguinho de banheiro. Ali, ó, estão os meus outros quatro. Esse é o meu quinto joguinho da hashtag Desafio 5 da Loren. Então, esse é o meu último vídeo da hashtag. Eu vou estar pesando aqui com vocês, pra gente ver o pezinho que ficou. No final, eu vou abrir, né, os meus joguinhos pra vocês estarem indo ver. Ó, essa aqui é a minha tampinha do vaso. 286 gramas. Eu usei barbantes Eurohome, então eles estão bem grossinhos. Ó, 369 gramas. Eu senti a espessura mais grossa, então eu já sabia que pesaria mais. Ó, 246 gramas. O meu pezinho do vaso com encaixe. Ó, vamos pesar o jogo todo. 900 gramas. Mas eu gostei bastante do resultado final, né, barbante Eurohome geralmente pesa mais mesmo. Então, tudo bem. Agora eu vou abrir peça por peça pra mostrar a vocês. E depois eu venho abrindo jogo a jogo pra mostrar todos a vocês. Prontinho, pessoal. Vejam só que lindeza que ficou esse jogo. Ficou maravilhoso esse tapete, maravilhoso. Eu mostrei a vocês até aqui a partir do cru, né, eu fiz três carreirinhas no cru. Fiz quatro carreiras no amarelo bebê. Quatro carreiras no amarelo ouro. Fiz a carreira fechada, o início do bico, no laranja. E voltei com os picôs com o amarelo ouro. Ficou maravilhoso. Eu gosto muito de peças em degradê. Independente da cor, eu gosto muito de peças em degradê. Meu tapetinho, ele ficou medindo 70 de comprimento por 50 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso, né, que eu gosto bastante desse tamanho. Lembrando que o jogo Nardy tem videoaula aqui no canal. Se você gostou também só desse biquinho, você pode tá fazendo a base da sua preferência. E nós temos também a videoaula só do biquinho. Tá bom, pessoal? Vou tá deixando aqui na descrição pra vocês. Tanto a aula do tapete, quanto a aula do biquinho pra vocês. Agora, eu vou trazer a próxima peça. Essa aqui é a minha tampinha do vaso. Vejam só que linda. Essa mescla aqui, eu não lembro se eu já disse a vocês. Esse aqui é o girassol premium. Esse aqui é o verde limão da Milano. Tá, pessoal? Caso eu tenha esquecido de falar. As peças eu segui exatamente a videoaula, tá, pessoal? A quantidade de carreiras que tá lá. Aqui, em relação ao tapete, é duas carreiras a menos. Tá? Então, aqui eu diminui uma no cru. Em vez de três. Do tapete eu fiz três, aqui eu fiz duas. Aí, aqui no tapete eu fiz três. Fiz quatro no amarelo bebê, aqui eu fiz três. E fiz quatro no amarelo ouro. Mas é exatamente a quantidade de carreiras que é na videoaula. Aqui, eu faço a redinha colmeia, que eu amo essa redinha. Acho ela muito linda. Bem rápida de fazer, então, eu gosto bastante dela. Tá, pessoal? Minha peça, ela ficou medindo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu medir, que na verdade eu esqueci de medir. Voltei, pessoal. Esqueci de medir a tampa. Ficou medindo 56 de comprimento por 45 de largura. Foi. Ficou maravilhoso. Ela cai, o bico bem... Fica bem caidinho o bico. Eu gosto de prender aqui, ó, no topo da carreira fechada. A minha redinha. Então, o bico, ele fica todo caidinho, que dá um charme bem bonito, né? No banheiro. Agora, eu vou trazer a próxima peça. Esse aqui é o meu pezinho do vaso com encaixe. Eu sempre faço assim com encaixe, que as minhas clientes gostam assim. Fiz também exatamente igual a videoaula. Tá, pessoal? Vejam só como ficou lindo. Ele ficou medindo 50 de comprimento por 46 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso. Agora, eu vou trazer jogo a jogo, aberto, as três peças. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi o joguinho que vocês mais gostaram. Vejam só, pessoal, que lindo esse joguinho. Ficou perfeito. Esse aqui é o jogo de banheiro Vanessa repaginado, da Loren. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Vejam só que lindo. Sou apaixonada nesse joguinho. Agora, eu vou trazer o próximo. Lembrem de deixar nos comentários qual foi o favorito de vocês, tá? Mais um joguinho. Vejam só que lindo. Ele é no azul bebê e azul marinho e cru. E essa mescla mais clarinha pra dar aquele destaque maravilhoso. Esse no verde abacate, eu fiquei impressionada com o resultado dele. Eu me apaixonei. Eu procurei combinar um pouco a cor da mescla aqui no jogo e me apaixonei. Ficou muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu gostei demais desse aqui. Eu não sou muito fã de peças coloridas demais, mas ele ficou delicado. Pra mim, ele ficou delicadinho. Eu gostei demais. Agora, vamos pro nosso último joguinho. Prontinho. E esse aqui é mais um joguinho. Um tom mais neutro, né? Coloquei só esses detalhezinhos amarelos pra dar aquela... Um destaquezinho, né, pessoal? Que eu gosto de ter um pouquinho de cor. Não gosto de peças 100% neutras, assim. Eu gosto de um pouquinho de cor. Acho que dá mais um charme a mais. Tá, pessoal? Vejam só. Todas essas peças tem vlog aqui no canal. Eu vou tá deixando na descrição todos os vídeos, né, da hashtag do primeiro até esse, né? No caso, você já assistiu esse, vai assistir os outros quatro, né? Que tem todas as informações das peças, qual foi o material que eu usei. E a quantidade de carreirinhas de cada peça. Agora, eu vou trazer os cinco. Deixar aqui os cinco visíveis pra vocês olharem de novo e deixarem nos comentários o favorito. Prontinho, pessoal. Aqui estão os meus cinco joguinhos da hashtag. Todos esses joguinhos estão disponíveis pra venda. Se você tiver interesse em algum, só é me chamar no WhatsApp. Vou tá deixando meu contato na descrição pra vocês. Cada joguinho desse tá no valor de 100 reais. Mas, se você for comprar uma quantidade grande pra revenda, por exemplo, eu ajeito o preço pra você. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like. E até o próximo vídeo!